E a maçã apagando a luz, ó. Aí a gente na hora de bandanchar, na hora de bandanchar, na hora de bandanchar, e antes de bandanchar, é o CD. Oh, deu certinho, olha, ó. Boa noite. Boa noite. Ele se parava, pois, aqui. Ah, 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 daquele... Boa noite. A Tega Chaval está numa promoção para que os clientes possam chegar até nosso bar. Olá, estamos aqui com o Red Vego por apenas R$ 66,99 e Black Watch por apenas R$ 57,00. Não pegue a grande nossa mega promoção da Tega Chaval. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Mega promoção da Tega Chaval. Queima total de estoque. Red Lê por apenas R$ 65,00. Black Watch por apenas R$ 57,00. O Love por apenas R$ 20,00. Venha e comprove os demais produtos. A Tega Chaval agradece sua compreensão e todo o seu atendimento com a nossa companhia de Tega Chaval. Muito obrigado. Que tal música mágica. Que tal música mágica.